Eu sei pessoas que são cus de sangra como a caramba, né? É, Dalibá, você é o chefe aqui das armadas em quem? Sai muito confiaçudo Tá a rir? Tá a rir com quem? Caguei 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 Tchau. 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 Complete me. Just shut up. You had me at hello. 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 You had me at hello.